O apóstolo São Paulo, ele falando para a igreja de Corinto sobre a importância da igreja ser um corpo, ouçam bem isso da importância da igreja ser um corpo e quando Paulo ele fala isso, ele mostra que esse corpo ele deve ter unidade de pensamento, todos tem que pensar a mesma coisa olha como isso é lindo, unidade de pensamento é essencial, também ele mostra que para essa igreja ela funcionar como um corpo, nenhum membro do corpo pode reivindicar independência olha isso, primeiro, unidade de pensamento vocês já observaram porque a igreja primitiva crescia? e todos tinham tudo em comum, e todos pensavam a mesma coisa Filipenses 2, primeiro, Paulo diz, tende em voz lá pelo versículo 5 ele diz, a partir do versículo 2, primeiro, você vai ler e do 5, ele diz, tende em voz o mesmo sentimento que houve em Cristo ora irmãos, ora igreja, se o Espírito Santo está em mim ele é quem vai produzir essa unidade de pensamento quando você vê um crente que tem irmão que diz assim eu sou membro desta igreja, mas eu não preciso concordar com tudo o que ela pensa aí você já não é membro, você é saliente eu vou dizer para você, você não é membro, você é saliente porque quem entra no corpo tem que saber que o corpo, ele tem que ter unidade de quem aqui já acordou querendo levantar e o pé, não querendo o pé esquerdo, só o direito que quer hein? me diz de vocês aí rapaz, eu fui acordar hoje, o meu pé direito queria e o esquerdo não queria a unidade de de pensamento, gente se a igreja tivesse isso, nós não teríamos problema que nós temos hoje problema, a unidade de pensamento um crente pensa de um jeito, o outro pensa de uma forma o outro pensa de outra maneira é porque não está na direção do Senhor quem está na direção do Senhor o Espírito Santo conduz tudo perfeitamente eu vou dar só um exemplo para vocês unidade de pensamento sabe onde é que está isso? lá em Lucas, aliás em Atos capítulo 15 a igreja era cheia de tradição judaica cheia de tradição judaica mas no momento em que eles viram o Pedro contar a história de como o Espírito desceu na casa de Cornélio de como Deus se manifestou e o que Paulo falou e Barnabé aí Tiago e os demais irmãos todos concordaram com o parecer dos apóstolos houve ali unidade de? de pensamento eles eram judeus tinham as suas práticas mas disseram não os gentios eles não precisam ser como nós judeus então perceba que aqui há uma unidade de pensamento então quando você vê um crente dentro do corpo da igreja dizendo assim eu não concordo eu me levanto contra o espírito de arrogância de prepotência de saliença está nele e eu vou mostrar isso na bíblia para vocês um casal no capítulo 5 na igreja primitiva ele manifestou esse espírito Ananias e Safira e o que que acontece? Pedro disse o dinheiro era era teu cabia a você dar ou não dar então essa unidade de pensamento agora pastor Zé como é? eu que tenho o espírito santo que tenho Deus como meu senhor se eu estou servindo a Deus na hora que eu vejo que o pastor está colocando um trabalho que é benéfico para a obra eu vou glorificar a Deus porque aquilo ali vai testificar com o meu espírito mas no momento também que eu notar que aquele pastor ele não está procedendo segundo a palavra eu creio que Deus vai agir para tirá-lo dali E aí Obrigado.